Este vídeo serve como orientação para participantes em sessões longas ou breves no Congresso Saicom PT 2021. Primeiro, crie uma conta na plataforma Hopin usando o mesmo e-mail e nome com que se inscreveu no Congresso. Antes do início do Congresso, irá receber por e-mail um convite para poder aceder ao mesmo. Quando for hora do evento, faça o login na sua conta e aceda à recepção do evento. Só poderá aceder ao evento 5 minutos antes do seu começo. De seguida, clique em Sessões no lado esquerdo e localize a sua sessão. Poderá facilitar a sua pesquisa utilizando a ferramenta de pesquisa acima. Esta é a página da sua sessão. Aqui encontrará a área de transmissão principal e, do lado direito, o chat e a lista de visualizadores da sua sessão. Também pode encontrar as sondagens onde poderá criar votações e a secção de Q&A onde qualquer pergunta dirigida à sua sessão deverá ser escrita. Se for ao redor de uma sessão, apenas tem de clicar no botão Partilhar, Áudio e Vídeo para iniciar a partilha e o moderador irá aceitar este pedido. Certifique-se de ter dado permissão ao navegador para o Hopin utilizar a sua câmera e microfone. Quando estiver a fazer a partilha de áudio e vídeo, encontrará os botões de controle da câmera, microfone e partilha de ecrã em baixo. No canto superior direito, poderá também encontrar a informação sobre o número atual e máximo de pessoas a fazer a partilha, juntamente com o número de pessoas a ver a sessão ao vivo. Tenha em mente que a partilha de ecrã conta como uma pessoa adicional. Se for moderador de uma sessão, poderá iniciar a transmissão clicando no mesmo botão de Partilhar, Áudio e Vídeo. Qualquer participante pode solicitar a partilha de áudio e vídeo, mas apenas os oradores da sessão devem ser aceitos. Os pedidos aparecerão no painel de moderação, no canto inferior esquerdo, e enquanto moderador basta clicar no nome da pessoa para aceitar a partilha. Por fim, os moderadores têm ainda a possibilidade de remover e silenciar participantes na transmissão ao vivo, clicando nestes três pontos.